A CIDADE NO BRASIL 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 E a dor da minha vida, eu venho a terrar O que eu te amo desejo, mas a vida não é que a beira hoje Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo A gente me amarela, a gente me amarela 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 A nossa cor, a minha vida é assim Vida de superação, e o anjo vai virar A nossa história tem que ser fim A nossa, a nossa cor, a sua, meu amor A excelência é a minha, a minha vida é assim A nossa história tem que ser fim 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 Amém. 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 Amém.